Estamos aqui no Porto do Baé, aqui em Barra do Garça, nesse domingo, dia 8 de maio de 2022. Gente, olha só a quantidade de pessoas que se encontram aqui no Porto do Baé e do outro lado do rio Araguaia. Até parece que a temporada de praia começou mais cedo. Mas como vocês podem observar, do lado de lá, a quantidade de pessoas que existe. E lá embaixo tem outra praia também, que é denominada a Praia do Cipó. E a gente vai mostrar para vocês que acompanham os trabalhos aqui no JP do Araguaia. Mas antes, deixa eu pedir para vocês que não são inscritos no canal, que vocês possam se inscrever no canal do youtuber. Clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, deixe um joinha para o JP. E deixe aí seus comentários nesse e em outros vídeos. E ajude aí compartilhando os trabalhos do JP do Araguaia, para que você possa estar sempre ligado nos vídeos atualizados que nós fazemos aqui na cidade de Barra do Garça. Como vocês podem ver, do outro lado já tem bastante pessoas banhistas, praticamente pode-se dizer turistas. Pessoas que vêm de vários lugares, que vêm visitar os parentes aqui em Barra do Garça, Aragarça e Pontal. E aproveita esse calor e as águas claras que já estão no Rio Garças, Rio das Garças e também no Rio Araguaia. Por isso eu peço mais de uma vez para você, dá uma força aí para o JP. Compartilhe os nossos trabalhos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal do youtuber. Clica no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, um joinha para o JP. E compartilhe os nossos trabalhos. Para vocês então, que estão nos acompanhando, vamos mostrar até na Praia do Cipó, como é que está essa praia grandiosa, linda e maravilhosa, que é a Praia Quarto Crescente. Que para esse ano de 2022, prevê aí uma grande quantidade de público passando aqui esse ano, depois que praticamente deu uma estabilizada bem grande na pandemia. E o pessoal já estão voltando à normalidade, principalmente os turistas. Por falar nisso, eu vou passar aqui, eu vou deixar aqui os contatos de uma pousada de uma amiga do JP que tem aqui, que é muito boa, muito legal. A pousada Casa Grande. Pousada Casa Grande. Fica bem no centro aqui de Barra do Garças, praticamente perto aqui do Porto, onde você vai estar bem no centrão. Bem no centrão da Barra. E ali vocês podem ver os barqueiros, né, que transportam aí o pessoal levando para um passeio náutico. E o JP vai mostrar para vocês. Não esqueça, viu, dá uma força aí para o JP. Vamos lá então, JP. Mostra como é que está essa praia linda, maravilhosa, aqui em Barra do Garças. É o que eu digo, é nóis que filmam, vocês que assistem, fiquem ligados. Eu não sei o que você quer. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Você diz que você quer tentar, mas você nunca sabe Afinal de vocês que você quer tentar, mas você nunca sabe Sugar, there's a reason why we lose I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love, if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose Bom, e aqui nós nos despedimos Estamos indo embora, né Pra vocês que estão me acompanhando aí O JP do Araguaia Mais uma vez Pedir a vocês Que não são inscritos aí no canal do youtuber Vocês possam se inscrever no canal do youtuber Clicar no sininho pra estar recebendo novos vídeos Novas notificações Deixe um like, um joinha pro JP Nos acompanhe também nas outras plataformas Nas redes sociais Como no facebook, instagram, twitter Aqui no canal do youtuber E acompanhe o JP também no tiktoker aí Fazendo os vídeos mais engraçados pra vocês Valeu galera Estou me despedindo Então desejo a vocês aí Uma ótima semana Tudo de bom E pra aquelas mães que eu não pude desejar aí Feliz dia das mães Feliz dia das mamães Pra todas Tá bom gente? É o que eu digo É nóis que filma Vocês que assistem Obrigado E é muito mais pra vocês